Fala aí pessoal, aqui é o Adriano, estamos mais uma vez nessa série Fórmula 1 2006 Modo Carreira. Episódio passado, você pode clicar aqui no card acima, tivemos a etapa de Indianápolis, foi uma das etapas mais movimentadas da série toda. Da série toda, foi uma das etapas mais movimentadas porque aconteceu de tudo, literalmente aconteceu de tudo nesse episódio. Então, espero que você assista, vamos à GP da França hoje. Lembrando, está gostando da série? Deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações. E se você quiser ajudar ainda mais, faça uma doação na chave pixel pelo Valeu Demais do YouTube. Vou deixar aí na tela. E, infelizmente, o YouTube não está entregando os vídeos dessa série, então espero que vocês, pelo menos, assistam o vídeo até o final e deixe o like e comente para ver o que vocês estão achando aí da série. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando, porque o YouTube caiu muito a divulgação e a relevância do canal. Vamos lá, então, GP da França. Acredito que hoje, sim, a gente consegue ir melhor. Vamos lá para o GP da França. Em Manicur. A incrível serenidade e paz rural de Manicur está prestes a ser interrompida assim que entrarmos na fase de qualificação. É preciso lembrar que os seis carros mais lentos desta sessão vão ocupar amanhã os últimos seis lugares na grelha. A pista está nublada, né? E a gente costuma ir bem aqui em Manicur, porque a pista de Manicur, a IA não é muito boa. Então, nas corridas de Manicur a gente costuma ir bem. Apesar de eu falar isso, que a gente vai bem, as duas etapas anteriores de Manicur, lembrando que a gente está na terceira temporada, a primeira etapa a gente se ferrou na primeira curva. A gente se ferrou na primeira curva, na largada. E a segunda etapa, a segunda temporada, a gente teve uma batalha épica contra o Alonso. Recomendo para que você assista. Foi um dos episódios mais legais dessa série. Batalha épica contra o Alonso nessa pista aqui. Vamos para o fechamento da volta! Meu Deus, pegar na zebra é complicado. Caramba! Não sei se vai dar tempo de fazer outra volta e se a gente vai largar mal por causa dessas besteiras, cara. Ai, tem o óleo ali na frente ainda! Ah, mano! Ai, é o 360 que a gente deu. Vou ver se a gente consegue fazer uma volta, pelo menos, para ficar entre os 16, porque a gente acabou perdendo tempo de novo no óleo. Um 19.5 a gente consegue o 18.3 décimo. Tá bom. Acabou o tempo. Décima segunda posição a gente faz. Ai, a gente acaba cortando o Shikane. Cara, vocês não imaginam o que acontece, cara. A gente vai ficar fora do Q3, porque eu acabei rodando nas duas voltas e não deu tempo de fazer volta, cara. Então a gente vai largar na décima sexta posição, porque não deu tempo de fazer volta, porque eu acabei rodando, né? Na verdade, não é que eu acabei rodando. Na primeira, eu acabei cortando a Shikane, essa Shikane aqui da frente. E a segunda, eu rodei e tomei punição. Então a gente ficou sem tempo. A gente vai ficar na décima sexta posição a largar. A Riquela fez a pole, hein? A sessão de qualificação de hoje foi bastante imensurável. A Riquela, o Schumacher, o Alonso, o Wolfberg, o Weber. Olha as Williams. Montoya, o Button, o Hunter, o Schumacher. A gente ficou sem tempo na décima sexta posição. Vamos ver, né? Talvez a gente consiga um resultado bom nessa pista, porque a IA não é muito boa. Mas é talvez, não é garantido. Vamos lá. Bem-vindos a Manicourt, onde estamos ao vivo para o Grande Prémio de França deste ano. Manicourt recebe atualmente o Grande Prémio de França, está situada num local idílico e foi originalmente concebida para incorporar as características de outros circuitos famosos. É por essa razão que algumas das suas curvas têm os nomes de outras pistas de Grande Prémio. A pista em si tem uma das mais suaves superfícies que os pilotos encontram em todo o campeonato, mas o seu design pode dificultar bastante as ultrapassagens. Tá aí, o seu design pode dificultar as ultrapassagens. E olha só o Fisichella aqui na décima quarta posição da nossa frente aqui na fila. Fisichella também não teve uma boa largada e o Massa logo ali também. Começa a corrida. A gente faz uma largada até boa. Tomar cuidado aqui que a galera freia com tudo aqui nessa curva. É, a gente ganhou a posição do Albers na décima sexta para a décima quinta. A gente passa o Fisichella por fora e ultrapassagem. Vamos ver aqui. Olha a luta. Cuidado com o vácuo. A gente vai por dentro aqui, né? Olha só o fechamento. Nossa, deu uma porrada ali, mas não foi a gente. Vejo que o nosso carro não está ruim. Décima primeira posição. Que largada nossa, hein? Vamos ver de novo a nossa largada aí, ó. Principalmente ali na curva 2, curva 3. A gente passando o Fisichella por fora. Olha que ultrapassagem linda. E aí a gente estava no vácuo do Clean. Só que desse lado aí é arriscado. Então a gente tem que botar o carro por dentro. Aí na hora que a gente colocou o carro por dentro, ó, na frenagem ali, ó, ó, não foi a gente que bateu. Você viu que foi o Ralf Schumacher que acabou tocando na gente. Olha, ultrapassagem para cima do Pultr por dentro. A gente passa o Pultr. Olha o massa aqui na perseguição do Button e da outra... Da outra Toyota. Ele não está conseguindo passar, mas a gente vai pegar o vácuo. Como ele não consegue, a gente vai... Olha, no vácuo. Ultrapassagem no vácuo, a gente passa dois. Não, passa um, na verdade. Fez um toque ainda com o Button. Sorte que o carro não ficou ruim, mas a gente conseguiu fazer a ultrapassagem para cima do Massa. A perseguição para cima do Button, como que a gente passa ele? Ele foi mais lento ali naquela curva e a gente vai para o oitavo. Olha como que a gente sai melhor da curva. Teve até um leve toque com o Trulli, lado a lado com o Trulli. Nossa senhora, o Trulli toca de novo. Nossa, que dificuldade. A gente não saiu muito... A gente saiu até bem, só que não tão bem assim para poder fazer a ultrapassagem. Olha como que a gente veio melhor agora. Vamos por dentro, a gente faz a ultrapassagem. A gente passa o Trulli. Olha só o Weber já vindo por dentro aqui, fechando. Tentar a ultrapassagem por fora. Por fora! Que lindo a ultrapassagem para cima do Weber! Ele colocou o carro por dentro e a gente passou por fora. Vamos ver essa disputa contra o Weber. Olha só. Ele colocou ali por dentro. Para ficar com o carro por dentro, a gente vai por fora e a gente passa. A gente até chegou a sair um pouquinho, mas... Ele até respeitou bastante ali. A gente chegou rápido no Rosberg, hein? Como a gente chegou rápido no Rosberg. Olha só, por dentro. Por dentro aqui. E a gente faz a ultrapassagem e faz mais um. Nossa, quase virei mal ali. Não achei que não. O Rosberg foi para o box. O Rosberg foi para o box. A gente fez a volta mais rápida da corrida. Olha só o Alonso no box. Mas o Montoya vai ficar na pista. Era bom a gente passar o Montoya agora. Porque não duvido que o jogo vai me colocar junto com o Montoya e prejudicar ele de novo. Olha só como a gente virou muito bem essa curva. E a gente vai para cima do Montoya. A gente tem que ir para cima e abrir. Para a gente ter uma boa distância. Olha a disputa ali lado a lado com o Montoya. Nossa, ele ficou ainda, cara. Ele não quer deixar passar, não. Olha como que a gente veio com tudo ali na chicane e a gente passa. Hora dos boxes, então. Todo mundo vai para o box. A gente vai junto. A gente vai junto dos boxes. Olha o Schumacher parando. E a gente também. Vamos ver se o Montoya vai parar agora. Tomara que não. Não parou. Porque senão ia aparecer o carro dele ali. Ah, eu vou ter que esperar alguém. E a gente consegue ficar na frente do Schumacher. A gente volta na frente do Schumacher. Apesar da demora ali para passar aí. E o Barrichello logo aqui na frente. A gente volta. A gente passa o Schumacher nos boxes. Olha o óleo, cara. Só... Olha. Mesmo freando bastante. Carros nos boxes. Olha o Montoya voltando. Vamos, Montoya. Voltar pelo menos na frente do Schumacher. Nossa, quase que a gente perde o carro aqui na curva. Barrichello primeiro. O Montoya voltou na quarta colocação. Excelente. O Schumacher perdeu muito tempo nos boxes. Alonso terceiro. Montoya em quarto. Olha como que a gente virou bem essa curva aqui. A gente vai para cima do Barrichello. Faltando cinco voltas para o final. Vamos ver se a gente consegue pegar o Varfo. Olha só a distância que a gente está. A gente vai por dentro. Faz ultrapassagem na curva Adelaide. A gente passa o Barrichello. A gente é o líder. Que recuperação de décimo sexto para primeiro. E o Schumacher passou o Werber, hein? Lembra que o Werber era o quinto? O Schumacher passou o Werber. Agora o Schumacher é o quinto. Tomara que o Montoya consiga sustentar a posição. Vamos ver a disputa contra o Barrichello aqui. Na curva mais fechada do circuito. A gente pegou o Vaco. Botou por dentro. Quase ali que o Barrichello sustentou. Quase ali. Tentou ainda colocar ali o carro para ficar de lado. Se manter. Mas não deu certo. Tá aí. Últimas curvas. Últimos metros aqui. Em Manicurso. Para Vitória em Manicurso. Vitória em Manicurso. Para recuperar no campeonato de novo. Boa. Vitória em Manicurso. O Schumacher não teve uma boa colocação, né? Conseguiu pontuar. Mas não foi tão boa assim. Tá aí. A gente ficou cinco segundos para o Barrichello. A gente conseguiu abrir um pouquinho. Alonso em terceiro. Montoya em quarto. Excelente. Schumacher em quinto. Werber em sexto. Trulli e Massa em oitavo. Massa ainda conseguiu ficar em oitavo. Fisichela em nono. Lembra que o Fisichela largou na décima quarta posição? A gente conseguiu largar na décima sexta e vencer. A gente conseguiu recuperar. Ainda na estratégia a gente conseguiu fazer vários pontos. A gente sobe um pouquinho no campeonato. A gente diminui, na verdade, né? Um pouquinho a distância do Schumacher. Agora 76 a 63. Então, é... 13 pontos de vantagem aí. Entre a gente e o Schumacher. A gente precisa fazer a nossa parte que é vencer. Se a gente vencer, pelo menos ficar na frente do Schumacher, a gente vai... Opa! A gente vai diminuindo a pontuação. McLaren, 15 pontos, fez essa corrida. Então, a McLaren passa a Ferrari. A Ferrari, na verdade, empata com a Ferrari, né? Olha como que tá a disputa do campeonato de construtores. 99 a Renault, 94 McLaren e 94 Ferrari. Que disputa. Vamos pro pódio. Beleza. Fantástico desempenho. Parabéns por merecer o primeiro lugar no GP da França. Decima lição nos competidores da pista. E a próxima etapa é a GP da Alemanha, que é um GP bem difícil. Temos recrutamento ali da Toyota, mas eu não vou aceitar. Eu só vou mudar de equipe se for pra Ferrari ou pra Renault. E como piloto, não como piloto de testes, né? Piloto principal. Vitória para a McLaren. Delirio assinou as fãs quando passava pela linha de chegada. É isso aí, pessoal. Estamos vivos no campeonato ainda. 13 pontos de vantagem. Temos bastante etapas ainda, mas vamos ver o que vai acontecer. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha assistido até aqui. Muito obrigado a você que acompanhou. Deixe o like, inscreva-se no canal e até mais.